Aviado, eu achei o bilhete! Larga isso! Ferdinando, você pegou o bilhete premiado do Reginel? Claro que não, gente! Acabei de esbarrar aqui. Caiu tudo e estava botando de volta! Imagina, dona Su? Pela sua cara de bonzinho, dá para ver que tu está fazendo tudo assim desse jeito! Espera aí. Que na agorinha mesmo eu vi um bilhete desse na mão da Terezinha. Se tem um bilhete lá e outro aqui, isso quer dizer que o Reginel ganhou dois brindes. Pois é, dona Jo. Ele estava com esse outro bilhete aqui o tempo todo e não falou pra gente, falsiane, desgraçada. Não, deve ser engano, Ferginal. Não, porque se ele tem dois, isso quer dizer que ele pode levar todo mundo pra Miami. Porque cada bilhete pode levar três pessoas, mas eu acho que ele está nisso, nesse segredinho, pra poder levar só a Tereza, dona Jo. Ai, queria tanto ir pra Miami Beach. Eu também queria ir pra Miami Beach, dona Jo. Mas, ó, com Miami Beach no jogo, não dá pra gente ser honesto, não, entendeu? É olho por olho... E dente por dente. Vai ser Carminha contra Nazaré Tedesco, dona Jo. Michael! Já falei que não dá pra ir a pé pra Miami. Óbvio que não, né, Jéssica? Que ideia ridícula. Tô falando pra gente ir de Kombi. Eu sabia, ele roubou o bilhete. Meu Deus, porque eu não tive essa ideia antes. Jéssica, esse aqui é outro bilhete. Não é o bilhete que Reginell deu pra Terezinha. Esse aqui é outro bilhete que eu achei nas coisas Reginell e agora é meu. Isso. Ai, quem que você vai levar? Se você tem direito a dois acompanhantes? Pois é, tô pensando aqui que entre vocês três, eu acho que eu vou levar... Vai levar... Michael! O que que foi isso, dona Jo? Tava muito pesada. Tá pesado. Tá pesado pra mim? Tá tão pesado pra mim? Tá muito pesado pra mim. Tá bom, não? Gostou? Gostou? Ferginando, fala pra mim uma coisa. Você vai me levar como acompanhante do Michael, né? Claro que não. Óbvio que não. Vou levar outro bofe pra dormir de sanduichinho comigo. Você não vai falar nada? Tem razão. Não, eu vou falar, claro. É, Ferdinando, esse bofe joga dominó. Fala pra ele que se eu não for, você não vai. Falar o quê? Fala pra ele que se eu não for, você não vai. Ferdinando é o seguinte, se um não for, você não vai. Como assim, Michael? Nada disso, ele está falando que se eu não for, ele não vai. Não foi nada disso que eu falei. Porra, Michael! Não, não, não. Mas foi exatamente o que eu quis dizer. Michael, não é possível que você vai trocar um banquete internacional por um lanchinho aqui no Meia, né? Por favor, mas tudo bem. Fica aí. Eu vou pra Miami, o menor problema. Eu vou. Não, eu também acho que ele pode ficar aqui e qualquer coisa eu vou sem ele. Eu não tenho o menor problema. Que porra é essa, Jéssica? Não, 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 não. Michael, Michael. Ah, tá. Que isso, balão mágico? Tô machucando sua falta de noção, gente. E tá bem azeda como você, Jéssica. Eu jamais levaria você, nem no meu pior pesadelo. Se enxerga. Brincadeira, amor. Eu jamais iria sem você pra Miami. Eu também, chubiruba. Eu jamais iria pra Miami sem mim. Seria até feio da minha parte, né? Feio é a gente ficar aqui no Meier, entendeu? Enquanto esses abutres vão pra Miami. Cara, eu tô tendo que fazer um negócio que não é da minha índole, mas eu assim, eu vou ter que roubar o bilhete. Vamos lá, vamos lá. Não faça isso, Jéssica. Não fala nada. Eu vou passar por cima dos meus princípios. E não vai ser... Assim, não vai ser por um motivo ruim, vai ser por uma boa causa. Vai ser por amor. Não por mim, não por você. Mas pela mulher que sacrificou tudo por nós. A minha mãe. Jéssica. Espera aí, mãe, tá interrompendo. Bora, Maico, bora. Perdeu uma cena linda, dona Jo. Eu vou passar por cima dos meus princípios. Eu vou passar por cima dos meus princípios. Eu vou passar por cima dos meus princípios. Eu vou passar por cima dos meus princípios.